Sejam bem-vindos ao Popstar! Popstar é um programa original, criado aqui pela Globo. É um programa em que a gente vai estar colocando à prova pessoas que já são conhecidas, do público, para cantarem. Será uma competição musical onde talentos que fazem outras coisas em suas profissões venham a realizar o sonho de cantar. São 14 participantes que vêm aí de novelas, do humor ou mesmo apresentadores de TV e eles vão cantar todos os domingos. Lúcio Mauro Filho, Fabiana Carla, Eduardo Stablich, Marcela Rica, Canta Escobar! Érico Brasco, Sabrina Parlatore, André Frateschi, Cláudio Lins, Marcelo Mello Jr. Eu vou continuar te provocando Tiago Fragoso, Rafael Cortez, Murilo Rosa, Mariana Rios. Aqui no Popstar, a pontuação é medida em estrelas. Os nossos talentos serão avaliados pela nossa plateia interativa e por um grupo luxuosíssimo de 10 especialistas. Em cada programa, nós temos 10 especialistas diferentes e são pessoas da cena musical, da cena artística. E você consegue transformar a música numa coisa tão linda quanto você. Olha isso! Nos programas que a gente já gravou, ao eles entrarem no palco e se depararem com os especialistas, que em alguns casos eram seus ídolos, a surpresa era sensacional. Uns se emocionavam, outros saíam em êxtase. As pessoas estão vindo muito preparadas. Essa menina canta como uma profissional, né? A partir do terceiro programa, estaremos ao vivo e o público de casa começa a votar e participar e escolher seus artistas preferidos também para movimentar a competição e mais futuramente determinar quem continua, quem são os finalistas. Isso aqui é uma tentativa de fazer com que Roberto Carlos me convide para o especial de final de ano dele. Ah, claro! Sem dúvida nenhuma, o Popstar também é um programa para reunir a família. E a gente está falando de música, né? Quando a gente fala de música, a gente sabe que a música toca as pessoas, né? Meu amor, a sua mulher sente a nossa glória O que eu tenho é necessário para ser um Popstar? Amor. Amor pelo que eu faço. Eu acho que o repertório é muito importante. Disciplina. Acho que é isso. Tô fazendo uma preparação um pouco por minha conta. Viver e estar presente naquele momento. Eu quero me divertir muito. Eu tenho a cara de pau para ser um Popstar. Acho que eu vou ser o primeiro Popstar calvo da história da música popular brasileira. Eu sou um ator. O ator pode ser tudo, né? Então, podemos ser um Popstar. Quem será o novo Popstar? Não? Gente, tá chegando a hora. Vocês vão me ver cantando. Só gente bacana que tá querendo fazer o maior sonzão pra vocês. Tá, ó. Maravilhoso. Feito do coração pra vocês. Popstar, a competição que traz música e diversão pra toda a família nas tardes de domingo. Popstar.